Ganharemos esta vitória Conquistarás o gol GOOOOOO! 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 Contigo até ao fim Te esperes de afrontar GOOOOOO! Te esperes da mocidade Diz a gente o vencer ao brilhante Bom dia pessoal Um gajo vai arrumar agora ao dragão Para fazer o testezinho à covid Caso dê negativo rumo já mora Grande abraço a todos espero que curtam do vídeo Vai ser a minha maior deslocação até então esta época Não esqueçam de deixar o likezinho e venham comigo And on and on we'll go MISSING SOMEONE MISSING SOMEONE MISSING SOMEONE MISSING SOMEONE MISSING SOMEONE Vem? Diana Prognósticos Porto 2-0 2-0 Vierinha Prognósticos 3-0 Foro Vale Luís Dias Eu interromper aqui a sessão fotográfica A equipa está a entrar agora coisa linda Malta aproveito para dizer que estou a fazer o giveaway de uma camisola à escolha de vencedor Pode ser do Benfica, Porto ou Sporting A camisola é oficial A única coisa que vocês têm de fazer É concorrer através do primeiro link na descrição Ou no comentário afixado Vocês têm de colocar o vosso contacto de e-mail, por exemplo O vosso nome e qual o vosso nick na Salve Verde Se vocês não têm conta, registem-se É gratuito, não custa nada E têm direito a vários bónus Utilizem o código BRUNO Se vocês forem menores de idade Peçam neste caso aos vossos pais Pois o registro lá está não influencia em nada E vocês podem ganhar então uma camisola Link na descrição ou no comentário afixado Tamo junto! Nos péssum tudo Somos a Tua Pó E ganhemos desta vitória Croquista do Turcó Adé, portade Nos somos a Tua Pó Força Porto 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 Força Porto